Aqui a gente pode ver algumas competências que o gerente-projeto tem que ter. Visão sistêmica, como a gente já falou anteriormente. Ele tem que ter a visão global, não só da empresa como um todo, dos processos da empresa, mas como que o seu projeto se insere naquele ambiente. O outro é a liderança forte. Cuidado para não confundir liderança forte com autocracia. Ou seja, tem que ser porque eu sou o chefe. Não, a liderança forte, eu costumo dizer que o líder é aquela pessoa que o liderado segue naturalmente. Sem nenhum tipo de pressão ou coação. E é essencial que o gerente-projeto tenha essa liderança durante o projeto para que a equipe confie nele. Flexibilidade, ou seja, ele tem que saber trabalhar com situações que podem surgir e surgem durante o ciclo de vida do projeto. Adversas, ou seja, com novas pessoas que podem entrar ou sair do projeto. Ele tem que ter uma certa flexibilidade em relação ao dia-a-dia do projeto junto à organização. Disciplina no método, ou seja, é importante que existe uma metodologia de gestão de projetos. Muitas vezes um escritório de gestão de projetos disponibiliza essa metodologia e ele tem que ser um dos maiores defensores do segmento dessa metodologia. Ou seja, seguindo todos os steps, todos os passos em prol do projeto ter um sucesso. Saber negociar, uma das negociações mais simples para o gerente-projeto, que de simplicidade não tem nada, mas é mais comum para o gerente-projeto, é a de negociar recursos com outras áreas funcionais. Mas tem outras negociações necessárias que o gerente-projeto tem que conhecer e saber fazer. E conhecer boas práticas, como o PMBOK, como também o Agile, que é um dos nossos cursos aqui na Voito, onde você tem um framework totalmente diferenciado em relação ao que a gente está vendo aqui. Ou seja, o gerente-projeto tem que estar atenado com as boas práticas de gestão de projetos no mundo. E, Marcantão, acho que vale um complemento também nessa parte, especialmente na questão de volta em visão sistêmica, na questão de negociação também, que é o gerente de projetos. Ele tem que ter contato, quando a gente observa as partes interessadas, tanto com, às vezes, operários, pessoas que têm um linguajar muito mais técnico, como com o sponsor. Então, assim, ele tem que ter uma habilidade, uma certa até resiliência, que é um ponto que a gente não cita aqui, para poder saber negociar, por exemplo, novos recursos para o projeto com o sponsor do projeto. E também saber negociar prazos, saber negociar uma qualidade na execução da tarefa com os próprios, as pessoas que estão trabalhando no nível operacional. Essa negociação envolve negociação em todas as esferas da organização. Ou seja, saber negociar com o patrocinador para você conseguir um aporte financeiro, negociar com os gerentes funcionais para conseguir recursos, até também com o apoio do patrocinador, e negociar até com a equipe, com as pessoas que estão trabalhando diretamente com o gerente do projeto, a nível de prazos, de entrega, e assim por diante. O PMI centraliza tudo isso no chamado triângulo de talentos do PMI, que tem toda a parte de gerenciamento de projetos técnico, liderança e gerenciamento estratégico de negócios. Nesse primeiro vértice, nós temos o gerenciamento de projetos técnico, que está relacionado aos hard skills, ou seja, toda a habilidade que o gerente do projeto tem de fazer o planejamento do projeto, fazer o monitoramento e controle do projeto, e encerrar o projeto, através de boas práticas do PMI, do VMA, e de outros organismos internacionais. No vértice da liderança, nós temos os soft skills, representados pelo termo liderança. Ou seja, o líder, na verdade, ele tem que ter todos os outros soft skills, que são habilidades interpessoais, que um gerente do projeto tem que possuir para trabalhar com a equipe. Algumas a gente já viu agora anteriormente, como a negociação, como a administração de conflitos, como saber persuadir a sua equipe, ter uma comunicação correta com o stakeholder que você vai se comunicar e assim por diante. E o vértice do tripé, do triângulo, que é o gerenciamento estratégico de negócios, está totalmente relacionado ao conhecimento do negócio da organização. O próprio PMI tem uma certificação chamada PBA para esse tipo de profissional. Ou seja, o que a gente pode chamar de gestor de cliente, uma pessoa que tenha um conhecimento amplo do que é aquela organização no cenário mundial, brasileiro, na sua faixa de mercado, e utilizar isso em prol dos projetos da organização. E aí E aí E aí E aí